Então o que acontece nessa expressão que você colocou, Filipe? Se vós cresces em Moisés, crerias também a mim, porque ao meu respeito escreveu ele. Então quando coloca aqui Jesus, esse dito de Jesus, olha só, ao meu respeito, quem escreveu? Moisés, certo? Moisés, aham. Ó, se vós cresces em mim, não, se vós cresces em Moisés, crerias também a mim, porque ao meu respeito escreveu ele. Então o que Jesus está dizendo? Que Moisés escreveu sobre ele. A respeito de? Jesus, é isso que foi a minha dúvida, justamente. Quando diz aqui, ó, Moisés escreveu ao meu respeito, aí vem a pergunta. Vamos colocar, vamos colocar o que é comum para todo ser humano, que o pentateuco, o pentateuco, né, vamos colocar aqui, pentateuco, que o pentateuco, ele, ou alguns conhecem como, dessa forma aqui, vamos colocar aqui, então, pronto, alguns conhecem como pentateuco, o pentateuco, o pentateuco, o estojo ou o receptáculo, que é onde que é guardado os rolos, né, os rolos de Bereshit, Bereshit, Rebote, Baitra, Bemidbar, Debarim, né, as pessoas conhecem como Gênes, Exo, Bemidbar, Deuteronômio, são guardados em estojo ou receptáculo. Por isso que a palavra grega da cifra, a gente colocou pentateuco, o pentateuco, o pentateuco, o estojo ou receptáculo. Enquanto, o que é hebraico chama de Torá. Você tem Torá, ou alguns conhecem como a forma próstica de Tanakh. As pessoas conhecem como Tanakh, um Kafe normal, ou talvez um Kafe sovi, né, Keturá, Nevin, Ketuvim, que mais popularmente conhecido como Antigo Testamento, não é isso? É, bom, então nós temos aí a Torá, Leis, Demi, Profetas e Peturíos e Escritos. Então vamos pegar então que Moisés, se ele escrevesse a cifra de Jesus, ele teria que ter escrito desde Gênesis a Deuteronômio. Para falar bem, eu pergunto igual você colocou só, não esqueça de fechar o paladinho para dar um retorno aqui para mim, tá? Onde está de Gênesis, em Gênesis, em Gênesis, de forma clara, 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 que Moisés fala a respeito de Jesus, em Êxodo, em Levítico, em Número e em Deuteronômio, de forma clara, explícita. Aí uma outra pergunta. Agora eu vou colocar uma outra observação para fazer vocês pensarem um pouquinho mais. Quando colocando, veja bem, colocando na hoxa que é Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, tá? E não quer dizer que eu conforte com essa visão, tá certo? Mas eu estou respeitando aqui essa forma comum que todo mundo conhece. Quando Moisés está escrevendo Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio, Moisés tinha a concepção da pessoa de Jesus, daquele que se tornaria carne no Novo Testamento? Pare para pensar agora. Moisés tinha essa concepção? Se Moisés tinha a concepção que esse Jesus viria, por que esse Moisés, então, não descreveu todo o percurso desse personagem aqui? E aonde estão essas referências? Ah, professor, Deuteronômio, acho que é 18. Levantarei um profeta semelhante a ti. É sobre esse vídeo? A resposta já está aí no YouTube, que eu fiz provando no Hebraico que não tem nada a ver com Jesus. Ah, professor, a semente da mulher. Eu também tenho um vídeo aí no YouTube, também, que eu provo dentro do Hebraico, que também não tem nada a ver com Jesus. Alguém quer me apresentar mais um? Entre Gênesis e Deuteronômio, porque Jesus falou que Moisés escreveu a respeito dele. Esse é o dito de Jesus. Agora, esse dito aconteceu ou não?